Vou chamar a rapaziada pra cantar esse samba aqui comigo Chega aí, Bavê! Colei, Dani! E aí, Marquinhos! Tô aí com o Pátio! Alconide, então você... Quem quiser pode ir Eu vou ficar aqui Din, 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 lá vai viola do samba Não vou me embora Din, 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 lá vai viola do samba Não vou embora Segura a ginga, bate firme, asa-bumba Esse samba tem mandiga, mas não é macumba Din, 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 lá vai viola do samba Não vou me embora Din, 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 lá vai viola do samba Não vou me embora Eu mandei meu pombo, correio Levar um bilhete pra ela Ao invés de mandar resposta Botou meu pombo na panela Eu mandei meu pombo, correio Levar um bilhete pra ela Ao invés de mandar resposta Botou meu pombo na panela Essa é a história do remador Eu vou ver o mal no mar Eu vou ver o mal no mar Eu vou ver o mal no mar Como é que é, Luciano? Eu vou ver o mal no mar Um burgado de sereia Querendo me acompanhar de galá E tá cheio de moral, hein? Eu vou ver o mal no mar Vou te contar a história dessa mulherada Que problema? Então diz aí Não sei se é da natureza Ou se é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo Cresce fingindo, morre mentindo Não sei se é da natureza Só faltou a copoca Você é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo Cresce fingindo, morre mentindo Valeu meu pombo, ó o pilão colou de Kombi Ela é preta na cor Mas é loira no cabelo Quando ela entra no tamba Águas estêmicas atropelos Vem, 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 vem Ela é preta na cor Mas é loira no cabelo Eu não aceito essa conversa, ó cara Quem espera tempo bom é sertanejo Não leve a mão, me dê o meu agora Festa de rato, não sobra queijo Não vem com malandragem Me dê o meu agora Porque festa de rato, não sobra queijo Vamos festejar, rapaz Festa de rato, não sobra queijo Não é o meu agora Festa de rato, não sobra queijo Não vai com malandragem, meu parceiro Vou te pegar na quebrada E dê o meu agora É, depois você resolve essa com esse picareta aí, currinho O Marquinho, e o ditado popular? O cão morrido por cobre Até de cipó tem medo Transformador é que aguenta de casa São quatro paredes Quem guarda a segredo O cão morrido por cobra Até de cipó tem medo Transformador é que aguenta de escarga São quatro paredes Quem guarda a segredo Ludibriaram minha boa fé Amaram meu ser cocaína na boca Mas hoje em dia sou macaco velho Desses que não mete a mão em cumpuca O cão morrido por cobra Até de cipó tem medo Tá apaixonado, Luciano? É, meu parceiro Não existe mulher sem cursento Mas a minha é pedra no vento Quero ver Eu não troco a minha preta Pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta Pela preta de ninguém Vem comigo, rapaziada! Eu não troco a minha preta Pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta Pela preta de ninguém Ao romper da madrugada Na capela bate sino Em casa que mulher manda Até o galo canta fino Em casa que mulher manda Até o galo canta fino Ao romper da madrugada Na capela bate sino Em casa que mulher manda Até o galo canta fino Em casa que mulher manda Até o galo canta fino O resto é conversa a piada Amanhã a gente morre A terra não se leva a nada E amanhã a gente morre A terra não se leva a nada Chegando na área Meu compadre Didão Canta aí, compadre! Hoje não há mais tristeza Que é bom com meu coração É que Maria Tereza Voltou pro meu barco É que Maria Tereza Voltou pro meu barco Hoje não há mais tristeza Não há mais tristeza Que é bom com meu coração É que Maria Tereza Voltou pro meu barco É que Maria Tereza Voltou pro meu barco Vamos fazer o seguinte? Vamos juntar todo mundo? Vamos cantar, galera! De boa! A vida não Já nem sei quem sou Estou igual aquele passarinho Que por beber um ninho Nunca mais achou A vida não Já nem sei quem sou Estou igual aquele passarinho Que por beber um ninho Nunca mais achou Não há mais tristeza Mas vem um なar Não há mais tristeza Em qualquer maneira É que ainda realmente Não há mais tempo É que nem sei quem sou A mulher